Está começando mais um Videira News, o seu principal canal de informações da Videira Curitiba. Todo crente pode reinar em vida, esse reinar em vida não é reinar sobre as pessoas, esse reinar em vida não é reinar politicamente. Não é que a igreja vai se tornar agora aquela que senta nos tronos das nações, como foi na Idade Média. Não, reinar em vida é reinar sobre as circunstâncias da sua vida. Você pode reinar em vida meu irmão, essa é a promessa da Palavra de Deus. Você foi criado para reinar sobre as circunstâncias, você foi criado por Deus para desfrutar de abundância, você foi criado por Deus para experimentar sucesso em todas as coisas que você fizer, Você foi destinado, você está destinado para ter uma vida vitoriosa. Música Música Se inscreva no canal E neste mês de abril acontecerá a nossa conferência Vinha Paraná Com o tema A Herança dos Filhos de Abraão Que acontecerá nos dias 20 e 21 de abril O valor de seu investimento será de 100 reais até o dia 10 Após essa data será o valor de 120 reais Já temos confirmado para a nossa conferência os pastores Hermes Pereira Jr. Aloysio Silva e Weihard Hitler Não perca a oportunidade de provar da herança que o senhor tem para a sua vida E aconteceu este final de semana a capacitação de líderes da videira Curitiba Veja só como foi E aí E aí E aí Amado visitante, na palavra do senhor diz que nada é impossível Por isso, decida hoje entregar a sua vida e a sua família Pois ele pode mudar a sua história Uma semana de vitórias e até a próxima edição do Videira News E aí 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 E aí